Sai, sai, sai da frente papai, que é comemorar meu golaço, sai, sai Quem é bobo aqui, maninha? Tu que é bobão, maninha? Puta, é bobão pra caraca É, meu amiguinho, você tá usando tiara, amiguinho É, eu sei, eu sei Agora, agora, isso é uma história, sobre como eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um, eu quero ratio E eu quero regar aí, como a senhora também tem um? Boa, cae, cae. Olha o doido Olha o doidinho Olha o doidinho Olha o doidinho